Oi, minha rainha! Tudo bem? Gente, já que eu não consigo achar tempo pra gravar pra vocês, que eu vou gravar agora, vou gravar um vlog dos trabalhos de hoje, que eu tenho um cabelo azul pra fazer. Na verdade, ela não se decidiu se ela quer um cabelo azul ou um cabelo platinado. Então, eu não sei bem o que vamos fazer, mas eu vou fazer isso pra ela, pra gente fazer um olho bem lindo. E enquanto ela não chega, ela fica ficada agora pra vir falar com ela, eu vou me dar uma rodinha, bem rapidinha, bem básica, e aí eu vou mostrar um pouco do meu trabalho pra vocês. Eu até já havia gravado o primeiro vídeo do ano, bem caprichadinho, não fosse porque esse é o primeiro vídeo que eu não fosse com ele, mas tivemos um imprevisto, porque eu gravei com um celular diferente e na hora de editar o vídeo, na sua pintadinha, com o programa que eu uso pra editar. Então, não deu pra mim, por só um momento eu fiquei muito chateada, porque a gente tinha feito uma maquiagem muito legal. A gente tinha feito um arco-íris, que começava no meu rosto e terminava na outra bonita, que foi a ideia dele, eu queria muito gravar aquele vídeo, então a gente vai ter que gravar ele novamente aqui no dia, porque ficou muito bonito. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí Depois de umas 6 horas, gente, conseguimos terminar. E olha a minha mão de quem trabalhou, né? E aí 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 um pouquinho do meu dia, de novo, né? Porque, olha, ultimamente tá bem corrido pra mim gravar vídeos, então tem que ser assim. Antes da minha cliente chegar, eu venho aqui e gravo um pouquinho pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Na minha maquiagem do dia a dia, gente, olha, quando eu faço, né? Porque nem sempre eu estou fazendo, mas... Bem linda, né? Gente, então, na minha maquiagem do dia a dia, quando eu tenho tempo de fazer, é só assim mesmo. Só um corretivozinho e pó e blush e alguma coisinha assim. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bem na hora, porque ela acabou de chegar. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. E pronto gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do meu dia. E se vocês gostaram de ficar acompanhando um pouquinho do meu trabalho, me contem aqui nos comentários que aí eu gravo mais vídeos assim. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!